Oi gente, tudo bem? Começando hoje mais um vídeo aqui no canal. Finalmente chegou o dia da nossa viagem e eu estou muito empolgada, vou mostrar pra vocês a mala da Paulinha. Pra quem é novo aqui no canal, pra quem não sabe, é minha filha, tem 4 anos de idade. Então eu vou mostrar tudo que eu vou levar, vou mostrar como que eu vou organizar na mala. E vão ter vlogs da viagem, a gente vai pra Porto Seguro, pra quem não sabe. Vamos ficar lá 10 dias, então é um tempinho assim, grande, né? Mas tô assim, tentando pensar de forma bem clara, né? Pra não tentar levar a casa, até porque agora a gente tem o direito de levar de graça, né? Somente a bala de bordo, que é a de 10 quilos. E tem como despachar, mas daí, se eu não me engano, é uns 200 e pouco, quase 300 reais. Então a gente não quis gastar esse dinheiro com mala, porque eu já vi em diversos vídeos aqui no YouTube de que é possível viajar mais de 10 até 15 dias com essas malinhas menores. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, e vamos lá ver esse vídeo. Gente, a mala que eu vou levar pra Paulinha é essa daqui. Ela, assim, é preta básica, tem essa partinha de fora, que é um bolso grande, que vem até aqui embaixo. Porém, quando a gente enche a parte de dentro, essa parte nem dá pra colocar muitas coisas. E aqui dentro, ela é assim, ó. Tá vendo? Eu não acho ela uma bala tão espaçosa, mas eu acredito que a gente vai conseguir acomodar bem as coisas dela. E aqui do lado, ó, tem esse bolsinho, tá vendo? Um bolsinho aqui na lateral. Então eu vou virar aqui a câmera, vou mostrar pra vocês, tá tudo aqui no chão que eu vou levar pra ela. Todos os looks e roupinhas e tudo. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Lembrando que as necessárias de produto de cabelo, de banho, tudo isso vai na minha bolsa. Então, por isso que eu falei, já deixa o sininho ativado, que quando sair a minha mala, vocês vão ver as necessárias também. Porque daí eu vou levar uma de 10 quilos, uma bolsa de 10 quilos, e uma mochila com as necessárias, tá? Então eu vou virar aqui pra vocês verem. Já deixa seu joinha aí no vídeo. Gente, coloquei tudo aqui, ó, no chão. Tudo que eu vou levar, todos os detalhes, e vou mostrar pra vocês peça por peça. Como eu falei, são 10 dias. Então, eu bem dizer, coloquei uns 14 looks. Vocês vão ver aqui. Tem um pouquinho a mais, eu acho, porque é criança e pode acontecer alguma coisa. E assim, por exemplo, a gente vai sair de manhã e vai sair de noite, acredito também. Vou ver isso depois, né? Então, ó, estou levando dois óculos de sol. Esse aqui de coraçãozinho. E esse outro de normalzinho, mas pra tirar foto, né? Porque esses óculos não é com proteção, nada. É pra tirar fotinha. Daí aqui, ó, nesse primeiro montinho, tem um look que eu julguei, assim, ser de noite, né? Vou pôr ele aqui abertinho, um shortinho com glitter, e uma blusinha, assim, não era... Ele não é conjunto. Eu fiz o conjuntinho que eu achei que ia combinar, ó. Essa blusinha aqui da... Acho que é Jasmine. Tá vendo? Tem que passar também. Mas eu vi, gente, antes de ir pra onde a gente vai ficar, que lá tem... Eles disponibilizam o ferro, tá? Então, não precisa levar. Você chega lá e pede no hotel. Bom, daí tem esse outro conjuntinho, que é uma camisetinha e um short. Então, ó, dois. Daí aqui tem outra camisetinha com short. Três. Aqui tem um shortinho jeans, mas ele é bem de boinha, com um colazinho, que é de praia, ó. Lindo. Vão contando aí, que eu já perdi a conta. Aí, peguei esse daqui, ó. É tudo lookinho, assim, que eu que fiz. Não eram os looks prontos, que é um shortinho amarelo, coisa mais fofinha, com essa camisetinha. Eu sei e acredito, ó, essa daqui é da LOL, uma gracinha, que a gente vai usar poucas roupas, né, porque a gente pretende ficar muito tempo na praia, então. Mas, né, ó, daí tem esse short com essa outra blusinha. Tem esse... Como chama isso, gente? É igual um macaquinho, que é a cor do verão. Daí tem esse conjuntinho vermelho, que é um short. Aí tem que tirar o negócio aqui. E uma blusinha. Daí tem esse daqui, que é uma... Tipo jardineirinha, só que de short, com uma blusinha. Eu fui separando assim, por, né, é... Deixa eu ver se tem mais algum look. Ah, e tem esse vestido, que ele tá pelo avesso, que eu gosto de guardar pelo avesso, pra não encher de pelinho. Que é da Ladybug, lá. Que é bonitinho, se caso for sair de noite. Aí, gente, ó, tô levando essa camiseta a mais, que dá certo com qualquer coisa. Mostrei ela no vídeo de comprinhas. Vou deixar aqui pra vocês, aqui embaixo. Aí... Ah, tem esse outro aqui, ó. É que eu acabei de pegar do varal, então tá meio bagunçado. Ah, vai cair tudo. Ó. Esse daqui é um macacãozinho. Opa. Bem verãozinho também, ó. Tá vendo? Bem verãozinho. E ele é maiorzinho que ela. É mais assim, a hora de noite, depois que tomar banho da praia, tiver meio ardida, daí põe ele pra ir jantar. Entendeu? Tentei pegar roupinhas assim. De pijama, ó, eu tô levando esse do unicórnio, que eu comprei novo, que é esse com esse aqui, ó, com esse shortinho. E... Cadê o outro pijama? Aqui, ó. E mais esses dois aqui. Na verdade, esse aqui nem é pijama, é um vestidinho, mas ela gosta de dormir, porque ele é bem gostosinho. E esse aqui também, que é outro vestidinho. Então, um de camiseta e dois vestidinhos, de pijama. Então, são três. É... Daí, tô levando esse short extra, pra se caso ela quiser brincar no parquinho, que ele já é meio velhinho, daí não vai ter problema. Eu ponho uma blusinha, qualquer uma das 500 que eu tô levando. e... Ah, tem outra blusa aqui extra, que é de... É uma de borboleta que eu mostrei no vídeo de comprinhas. Porque, pra derrubar as coisas em roupa, criança, é fácil, né? Essa outra camisetinha do TikTok, ó, que é bonitinha também, dá pra sair à noite. Pode ser que eu tenha exagerado um pouco nas roupas dela, mas eu acho que de criança não tem como levar certinho, né? Daí, ó, esse montinho aqui é mais coisinha de praia. Tô levando essa saia, ó, pra, por exemplo, vai na praia? Ai, vamos sair da praia? Já só põe a saia por cima do biquíni e sai linda. Essa saia, essa, também pensei na mesma coisa, ou depois, se quiser sair de noite com essa saia e uma camisetinha também fica legal. e essa saia, ó, também a mesma ideia, pra por hora que sair da praia e for almoçar ou for fazer alguma coisa. Daí, tem essa saída de praia que é de porto seguro mesmo, mas ela ganhou, veio numa, numas roupas que ela ganhou, que é uma gracinha. Ela já tem foto, acho que no Instagram. Aí, esse vestido, que é bem assim, é tipo uma camisetona, só colocou e tá pronta. esse daqui também é só uma camiseta grandona de vestido do Mickey e da Minnie, que são as cores do verão, lindo. Mais um vestido. Esses daqui eu peguei, bem dizer, dez, um pra cada dia, porque na praia você vai por em cima do biquíni, vai encher de areia, vai sujar. Esse daqui também é a mesma coisa, é uma camiseta, tipo uma camisetona grandona, largona. Ah, e tem mais dois looks perdidos aqui, ó, short e cropped, e aqui tem outro, short e colazinho. Aí, ó, eu gosto de levar esse saquinho de plástico, que eu já mostrei pra vocês na mala de Campinas, que ele é ótimo pra pôr biquíni molhado, roupa molhada, apesar de assim, só se no último dia não der tempo de secar, né, porque nos outros dias da praia eu vou, a gente vai usar o biquíni e eu vou pendurar, né, gente, não vou largar o negócio molhado dez dias. Nessa necessaire aqui, nossa senhora, tá viva, de, de, flamingo, coloquei calcinha, daí eu vou levar treze calcinhas, tá, são dez dias, vou levar treze calcinhas, mas porque calcinha é muito fácil de lavar, né, então, qualquer coisa é só lavar. E aqui dentro estão os biquínis dela, eu coloquei, agora eu vou ter que abrir porque eu não lembro, deixa eu conferir quantos biquínis tem. Os biquínis dela do plástico pra mostrar pra vocês, não são todos novos, tem uns que são veinho, mas, gente, eu não acho que isso seja de problema, tem esse conjuntinho que é da Mulher Maravilha, né, que é calcinha e a partinha de cima, então, um, esse daqui também, ó, tie-dye, calcinha e a parte de cima, dois, e esse também, calcinha e a parte de cima, três, esse daqui é uma graça, eu acho ele lindo, de marzinho. Três, quatro com esse que ela já tirou várias fotinhas de sereinha e tô levando um maiô, estão cinco, são dez dias de novo, vou falar, mas, gente, é muito fácil lavar maiô, né, você passa uma aguinha no chuveiro ou na pia no quarto lá do hotel e estende no outro dia, se não tiver cedo, você usa o outro, aí vai usando, tem dez, então, tá ótimo. Nesse saquinho, eu coloquei um chinelo e uma sandália, só vou levar isso, gente, e ela vai a roupinha de aeroporto com tênis, então, um chinelinho e uma sandalinha, ó, tá ótimo, eu vou ver o espaço da mala, se caso sobrar espaço, dá pra eu incrementar com mais algumas coisas, mas, por enquanto, é isso. E daí, o chapéu, que eu customizei aqui no canal, que eu mostrei pra vocês, um boné lindinho que ela tem, um óculos de mergulho que ela adora e no hotel tem piscina, então, né, se caso ela quiser usar. Esse saquinho eu deixei aqui, mas eu acho que eu não vou por nada nele. A bolsinha de praia que eu mostrei pra vocês, daí aqui tem um saquinho também que eu não sei se eu vou usar pra levar alguma coisa ou não. O baldinho dela de areia, que é bem pequenininho, ó, e aí aqui tem algumas coisinhas que eu deixei separada pra ela levar nessa mochilinha rosa, porque cada pessoa tem direito a uma mala de mão, que é essa de 10 quilos, mais um item pessoal, que pode ser uma mochila, uma bolsa, então ela vai levar a mochilinha com um livro de pintar, um estojo com um lápis de cor, um pop-it e o livrinho que ela tá lendo, que ela tá pedindo pra gente ler, que é esse aqui, Bíblia para Crianças, que ela, a gente sempre lê uma folhinha pra ela. E é isso, gente, tudo que eu tô levando. Deixa aí embaixo nos comentários se vocês estão achando. Ai, calma aí, falta aqui ó, uma máscara, na verdade eu vou pegar as outras, né, porque ela ainda vai usar essa semana na escola, então depois eu pego e um, como chama isso? Roupão, tá? Daí vou virar aqui pra mostrar, colocando na mala pra vocês, tudo certinho, como que vai ficar. Gente, virei aqui a câmera então pra mostrar pra vocês, agora vou colocar as coisas na mala, vocês vão ficar vendo aqui um pedaço do tripé, mas é o jeito que eu achei mais fácil. Como a mala ela tem aqui ó, as partes da rodinha, então a gente vai ter que enfiar coisas nesses meios primeiro, pra depois começar a completar. Então eu pensei em colocar os looks, né, assim ó, o short dobradinho com a camiseta, não quer dizer que eu vá usar assim, tá? Depois, se caso eu achar que eu deva mudar, eu posso mudar. Então eu vou colocando enfiadinho aqui ó, nesses espaços da roda. Todos os lookzinhos que eu achar que vai caber aqui, eu vou colocar todos enfiadinhos, dobradinhos, porque também eu tenho chapéu pra colocar, né, então eu não sei se vai dar certo eu pôr o chapéu, mas eu vou tentar. Ó, então vai colocando assim, tá vendo? Gente, agora eu vou colocar aqui o chapéu, ó, assim, viradinho, e eu vou preencher toda a lateral e essa parte, porque o chapéu não pode passar daqui, ó, se ele passar dessa altura, o que que vai acontecer? A hora que a gente fechar vai amassar, tá? Então vamos colocar o chapéu assim e eu vou pegar os outros looks. tchau! 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 Se inscreva no canal. Gente, olha só que organização maravilhosa. Achei que ficou ótimo, tá bem pesado, mas eu acredito que não vai dar mais que 10 quilos. Depois eu vou subir na balança, porque eu tenho aquelas balanças comuns. Então eu subo, vejo quanto que eu tô pesando, depois eu subo com a mala no colo. Dá super certo. Então, ó, ficou ótimo, tudo muito bem organizado. Vocês viram aí eu colocando. Daí é só fechar. Não tá nem muito cheia, porque senão ia dar dificuldade pra fechar, né? E ela tem aqui, ó, esses zíperes junto, tá vendo? Então você consegue ainda colocar um... Como chama? Um cadeado, pra caso você se sentir mais seguro. Aqui na frente, como eu falei, quando enche a mala, o espaço daqui fica muito pouco. Então, tipo assim, não dá pra pôr nada. Só se você quiser colocar algum pano, ou tipo uma toalha, alguma coisa assim, talvez até dê certo. Mas é isso, ó. Tá cheia, bonitinha. Gente, vocês viram só que maravilhosa que ficou a malinha da Paulinha? Eu amei. Achei que ficou super organizada. E aí tem essa outra bolsinha, né, que eu falei pra vocês, que é a mochilinha, que ela vai levar nas costas. Ela é bem grande, se caso eu quisesse colocar mais algum lookinho, alguma coisa. Que, na verdade, eu vou pôr uma troca de roupa, pelo menos, que eu não separei ainda. Mas que eu vou colocar um shorts, uma calcinha, uma camisetinha, caso aconteça alguma coisa. Vai também uma blusinha de frio. Ela vai... O look de aeroporto, de nós quatro... Ops. De nós três vai ser roupa de frio, bem dizer. A gente vai de calça, tênis, meia. É uma camiseta confortável e uma blusa de frio, porque o aeroporto é gelado, voo é gelado, tem ar-condicionado. E também a gente já vai estar no corpo com uma roupa quentinha. Caso lá precise algum dia de algum casaco, alguma coisa, a gente já vai ter esse que a gente vai levar. Daí nessa bolsinha, essa bolsinha é a Paulinha que vai levar nas costas. Então, ela vai pôr um livrinho de pintar, que nem eu mostrei pra vocês, um livrinho pra ler, que ela pede pra gente ler de noite, o pop-it, que ela gosta de brincar, um estojinho, que tem lápis de cor. E aqui dentro... Ah, eu deixei os óculos separados, que eu vou pôr aqui também, porque eu achei que na mala pudesse quebrar ou amassar. Daí aqui vão as máscaras dela, vou colocar um álcool em gel. A gente ainda vai no mercado antes de viajar, então vou pôr bolacha, salgadinho, um todinho, algumas coisinhas assim, se ela quiser ir comendo no voo. Eu não sei se é permitido, porque faz tempo que a gente voou e eu lembrava que eles davam lanche, mas com esse negócio de nem mala poder levar, imagina que vai dar lanche, né? Eu não sei, mas vai ter vlog aqui no canal. E essa vai ser a mochilinha que ela vai carregar nas costas. Então é isso, gente, ó. A bolsinha dela, então, vai ser essa e essa. Essas duas bolsas. Vai ter vídeo aqui no canal... Ai, gente, calma aí. Esqueci do balde da criança. Será que vai caber aqui, meu pai? Não vai chamar. Só faltava no cabelo. Daí eu já não vou levar mais balde. Eu vou tentar pôr ele dentro dessa bolsa. Pôr o estojo dentro. Vamos ver, né? Se vai dar certo. Qualquer coisa, se ela não conseguir carregar essa bolsa, se estiver pesada, eu carrego, o Vinícius carrega. Pra gente dar um jeito. Aí, ó. Deu certo. Tá vendo? Vou ver aqui dentro certinho. O baldinho. Aí, ó. Que belezinha. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da organização da mala da Paulinha. Tentei ser, assim, o mais enxuto possível, mas consegui encher a mala, né? Que não cabe nem um vento aqui dentro. Eu espero que eu tenha pegado, assim, coisas úteis. Mas, como ainda falta uma semana pra viagem, vocês provavelmente vão estar assistindo esse vídeo quando eu já estiver lá, né? Então, me sigam lá no Instagram, que é arroba Camila Capelin. Que aí eu vou estar fazendo stories, vou postar fotinhas, bem dizer, todos os dias. Mas, quando eu tô gravando, ainda falta uma semana. Duas semanas, gente, ainda falta. Então, eu tenho tempo de abrir, olhar de novo. Entendeu? Dar uma checada. Eu ainda não olhei a previsão do tempo de lá. Porque o certo é olhar uma semana antes. Ou bem próximo de ir. Então, tipo assim, como eu vou sair de Bauru um dia antes. Porque a gente vai ter que ir pra Campinas ainda. Porque o voo vai sair de lá. Que é do aeroporto de Viracopos. Então, eu vou olhar a previsão. Daí, se tiver algum dia de chuva, frio, eu troco algum look, entendeu? Vou, assim, ainda dar essa confirmada. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, gente. Então, eu tô assim, todos os dias assistindo vídeo de viagem, de mala. Pra não esquecer nada. Tem lista anotada, lista no celular. Tem de tudo. Se a dela já foi difícil de eu fazer, eu quero ver a minha. Que são roupas maiores, né? E eu vou ter que me controlar ao máximo. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E até a próxima. Tchau!